Se você jogava o Mega Drive no fim dos anos 90, é muito provável que tenha visto cartuchos como Super Donkey Kong 99, Dragon Ball Z Final Bolt e Pocket Monster. A maioria desses jogos não tinha uma qualidade muito boa, mas deixava crianças como eu doidas para alugar todas essas novidades. Mas afinal, quem estava por trás desses jogos? Neste vídeo, vou contar a história da Gantech, uma empresa especialista na criação de jogos não licenciados. Fundada em junho de 89, na cidade de Taichan, em Taiwan, a Gantech iniciou seus trabalhos fazendo jogos simples e clones de jogos existentes. No início, eles tinham como foco o Famicom e o Mega Drive. Um de seus primeiros títulos mais notáveis foi o jogo Bomboy, que vinha junto com o Megavision da Dynacon. Eles também chegaram a lançar um acessório chamado Magikard, para trapaças nos games. Em 94, a empresa desistiu de lançar os seus jogos próprios e se tornou uma empresa terceirizada, sendo contratada para fazer jogos para outras empresas. A qualidade de seus games durante esse período até que melhoraram bastante. Eles desenvolveram games como Changpuan Fengshen In Jisuan e Super Bubble Bobble. Mas não contentes com as mudanças, seus principais desenvolvedores pediram demissão e fundaram várias outras empresas em Taiwan, que compartilhavam das mesmas ferramentas de desenvolvimento. Mesmo assim, a Gun Tech continuou, e tanto a empresa original quanto suas descendentes viriam a lançar vários games não licenciados entre 98 e 2002. Entre os principais, podemos citar Game de luta que tinha alguns efeitos sonoros copiados de Street Fighter. As operações envolvendo obras não licenciadas da Gun Tech tiveram que acabar no ano de 2002, quando Taiwan começou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio, fazendo as empresas passarem por várias regulamentações, incluindo propriedade intelectual. Nos dias atuais, o principal produto da empresa é o Bingo King, um site de jogos online. E aqui está a história da Gun Tech. Você já jogou os jogos dessa empresa? Deixe aí nos comentários para nós. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!